Vem com o Caminhão Bate forte a mão do couro, paduqueiro Sob a luz desse luar Santo guerreiro, meu protetor São Jorge, eu sou Bate forte a mão do couro, paduqueiro Sob a luz desse luar Santo guerreiro, meu protetor São Jorge, eu sou Oh majestade, oh majestade O sonho, abre os portais da fantasia Nesta viagem fascinante Adormecemos nesse ponto de magia Se a noite é criança, eu posso voar Nas asas da imaginação Princesa, soldado e rainha Que rei sou eu, herói ou vilã Nesse reino, esse reino de bofeiro Fada, madrinha Traz a doce ilusão Um colorido sem igual É genial Rola, bola, bola, bola Muleca, oi, mole Tira, linda, bailarina Na ponta do pé Um sono profundo Também traz sabor Quem nunca, oi Rola, bola, moleca Sonho é maravilhoso Sonho é maravilhoso Me leva a qualquer lugar Vida parte financeira Não se paga pra sonhar Eu quero ter que ser arte O tempo não pode parar Família, amor e poder O que serei? O que serei? O que serei quando crescer? Festa aos céus em oração Faz brilhar meu pavilhão Bate forte a mão no couro Bato que eu Sobre a luz desse luar Santo guerreiro Santo guerreiro Meu São Jorge guerreiro São Jorge Eu sou um batir Foz da mão no couro Bato que eu Sobre a luz desse luar Santo guerreiro Meu meu senhor São Jorge guerreiro São Jorge Eu sou um batir Foz da mão no couro Bato que eu Sobre a luz desse luar Abra os mortais da fantasia Dessa viagem fascinante Atenção minha maiana Meu cachorro diverte Está de magia A noite é criança E a noite é criança E a luz do ar As asas da imaginação Princesa toda rainha Que resolveu Heróis do vilão Neste reino te moveu Fata madrinha Traz a doce ilusão Um colorido central É genial Evelin tem um conalor Evelina a M Eu nunca vou no sonho, o sonho é maravilhoso, me leva a qualquer lugar, vida, parte financeira, não se paga pra sonhar, eu quero felicidade, o tempo não pode parar, família, amor e poder, o que serei com você? A voz dessa vida é a voz ao cérebro, em coração, partilhar meu pavilhão, bate forte a mão do couro, batiqueiro, sob a luz desse luar, eu sou o reino, meu protetor, São Jorge eu sou, bate forte a mão do couro, batiqueiro, sob a luz desse luar, Santo Guerreiro, meu Senhor Jorge Guerreiro, meu pátio, abençoa a vida, São Jorge eu sou, abro São Jorge, vem comigo, vem comigo, viva o caminho indico, chama, vamos!